A catadora virou milionária, mas o SBT. O terrível acidente com Paola causa um profundo sofrimento. O médico acha que não sobreviverá. A culpa é inevitável. Eu provoquei este acidente, sendo dura, teimosa, me impondo e sendo intransigente com a Paola. A promessa é feita. Mas se a Paola morrer, eu é que vou vingá-la. Grandes surpresas. Últimos capítulos de A Usurpadora. Nesta quarta após o terceiro capítulo de A Dona no SBT. A novela que reúne a família brasileira. O encontro é decisivo. O que está acontecendo? O que eles estão fazendo aqui? A gente descobriu que a Ernestina tem uma irmã gêmea, Carmen. Que vocês estão querendo tramar alguma coisa. A gente não está querendo tramar nada. Parece que o jogo virou. Cintia, por que você chamou a Matilde para se passar pela Ernestina? Isso tudo é uma mentira. Eu não confiei muito nela. O quê? Chiquititas. para mim. Às vezes eu penso que seria melhor eu ter nascido branco. Dia 21, oito e meia da noite. Embarque na estreia de Carrossel. A novela que vai unir a família brasileira. Ela sabe como fazer os homens perderem a cabeça. Vai se apaixonar por mim feito um louco. Sua beleza é uma arma. Quero você só pra mim. A sedução um feitiço. Amar esta mulher é viver no limite da loucura. A Rubi é ambiciosa. Diz que me ama. Me ama. A descarada está de volta. Rubi. Dia 16 de janeiro. Nas novelas da tarde do SBT.